Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre essa saga da minha vida Cada vez que você vê nos stories, eu tô na cidade Tudo tem um motivo, eu vim contar pra vocês os perrengues que eu passei E espero em Deus que agora, nesse finalzinho da minha gestação, eu fique quietinha Vim compartilhar com vocês coisas bem íntimas Vocês merecem saber do que está acontecendo Eu tô amando esse brilho desse cabelo, gente Fiz uma live mostrando a reconstrução E aí o resultado do cabelo é esse aqui, ó E eu já tô impressionada com o brilho desse cabelo E fala aqui no comentário se você viu esse vídeo Se não viu, vai lá ver E aproveitando, dá um like pra mim Se chegou agora, se inscreve no canal E já comenta aqui embaixo o que você quer ver nesse canal aqui Porque agora a gente voltou com tudo Com tudo, com tudo mesmo Então, gente, como vocês sabem, eu tava morando em São Paulo Quando eu gravidei, eu quis ficar em Minas um tempo com a minha mãe Fiquei dois meses e meio E aí voltei pra São Paulo pra lá continuar, né, minha vidinha Gente, eu não tô pelada, tá? Eu tô com um top aqui porque o calorão de Junaí, Minas Gerais, é ó 40 graus Voltei pra São Paulo, fiquei lá E aí não aguentei, tipo assim, muito sozinha Longe de todo mundo Só com o meu namorado Eu vou pra Brasília Fico perto da minha família E a ideia era ficar na casa do meu irmão meu Até eu conseguir um lugar pra mim Então eu fiquei lá dois meses Na casa do meu irmão Até então seria Brasília Que é mais fácil Tem transporte É uma cidade que tem mais facilidade O atendimento público seria bom Porque eu pensava que o Nair não tava tão bom Porque eu vi alguns relatos Quando eu fiquei na minha mãe dois meses E aí eu pensei em ficar em Brasília por isso Ficando lá em Brasília esses dois meses Eu vi que a realidade não é bem assim Fui perdendo o ânimo Fui perdendo a vontade de estar em Brasília Não é nada fácil lá A questão do atendimento público Não tava legal Eu cheguei a consultar três vezes no pré-natal E das três vezes não tinha médico Tava terrível, gente Exame lá Tem exame que em São Paulo e o Nair É gratuito pelo SUS Em Brasília não tem nada de graça Lá não tem nada Nenhum exame Ultrassom Nada Tudo é pago Sem médico Eu até gravei um dia que eu fui fazer um exame Na verdade esse exame foi gratuito Na curva glicêmica Esse sim foi Mas os mais simples, gente A maioria não era gratuito, entendeu? Muito complicado E aí eu resolvi Vim pra Unaí Eu mudei pra Unaí Acho que 15 de outubro Parece que aqui tá melhor que Brasília Por incrível que pareça O atendimento público no SUS Onde eu terei meu bebê Por questões financeiras, é claro Porque ter filho nesse Brasil É muito caro, gente Graças a Deus temos o SUS Quando eu cheguei a Unaí Antes de chegar, na verdade A minha mãe alugou uma casa pra mim Eu não vi essa casa Nem a minha mãe, na verdade Ela confiou numa pessoa lá E falou que a casa era boa e tudo mais Quando eu cheguei na casa Beleza, gente Eu achei a casa ok Uma casa muito simples Só que eu achei um pouco cara Pela simplicidade da casa Uma casa antiga e tal E nem era o problema O problema é que tinha algumas coisas Que não estavam funcionando na casa Por exemplo A pia tava entupida Tinha um monte de coisa quebrada Não tinha chuveiro Não tinha como tomar banho Eu acho que quando a pessoa Vai alugar uma casa A casa tem que estar funcionando Ela teria que ter um chuveiro Então não tinha o chuveiro Entupido a pia Ia lavar a louça E ficava quietando de água E tinha outras coisinhas mais E aí chegando lá Falei com a dona Ó fulana Negócio seguinte Aqui tá assim e assim assado Beleza Vou ir levar a pessoa pra arrumar Um chaveiro pra arrumar a porta Que não tava trancando Pra desentupir essa pia Não sei o que Gente, isso foi num dia No outro Chegou a dona lá Com o pedreiro E aí o peteco começou Vou deixar umas imagens pra vocês aqui Do peteco que foi Começou a quebradeira Quebrou tudo Eu morando lá Já tinha colocado as coisas da cozinha Tudo no lugar Teve que quebrar a cozinha Porque lá que tava as caixas De gordura De sei lá o que mais Tive que tirar as coisas tudo E aquele poeirão E calor Vocês não tão entendendo O calor de Unai não, gente E a casa muito abafada Muito quente Muito quente Vocês não tão entendendo Tanto que Tudo isso Eu e Rafael Pra quem já foi mãe Sabe que grávida Já sente calor Em Unai as pessoas já morrem de calor naturalmente Porque Unai é muito quente Grávida é muito pior Aí vocês pensam Tive que conviver Esses dias tudo lá Com a quebradeira Poeira Calou Fiquei sem água E sem poder ir ao banheiro Por um dia e meio Foi na sexta e no sábado Eu fui pra casa na quarta A quebradeira começou Acho que na sexta de manhã Fiquei sem água Porque teve que desligar a água Na sexta e sábado, gente Eu tomei banho de mangueira Eu resolvi Falei, gente Não vou ficar aqui nessa casa O negócio não vai melhorar Vai piorar E eu achei assim Extrema falta de noção Da pessoa alugar a casa Com isso já Porque é um problema Que já vinha acontecendo Que as pessoas que moraram lá Já saíram por conta disso Um problema que a pessoa Já sabia que tinha que resolver E ao invés de fazer isso Onde alugar Alugou a casa E virou essa merda E a sorteada foi eu Depois que eu arrumava Beleza, né? Mas eu passei por isso lá E aí eu resolvei Procurar outro canto E foi assalto Teve um dia Porque eu tava com um aplicativo Que agora eu troquei de celular E não tô com esse aplicativo mais Mas teve um dia Que eu andei 7 quilômetros 7 quilômetros Porque não tem o carro no momento E tô a pé Literalmente Tinha que andar E não tem transporte público Que funciona assim Andando procurando Andando procurando Saia de casa muito cedo Deixava o pedreiro lá Ia procurar a casa Achei uma Não gostei Achei outra Não gostei Aquela saia Vocês não sabem Tanto que eu fiquei cansada Nossa, mas muito Porque mudança já cansa Agora imagina você mudar Pra um lugar E não poder Colocar as coisas no lugar É terrível Eu não quero isso pra ninguém Não quero mesmo Achei um apartamento Depois eu não gostei Até cheguei a gravar Pra vocês stories lá E aí depois eu vi um defeitinho Não quis mais o apartamento Já tinha assinado o contrato Voltei na imobiliária Não quero, não quero E aí gente No último dia Na segunda-feira Eu consegui uma casa Também muito simples É onde eu tô agora Uma casa antiga Já bem antiga Simples Mas muito bem Arrumadinha Perto da outra Que eu arrumei E até mais em conta Até mais barato Tô economizando dinheiro ainda Finalmente Estou aqui Vou ver se faço um tour Pra vocês Pra vocês verem depois Outro dia Que é só pra conversar Sobre os perrengues E deixar algumas imagens Pra vocês da casa Que eu tava Tô aqui só eu Rafael E Deus Hoje que eu tô gravando Esse vídeo Dia 26 de outubro Eu tô com 7 meses e meio E o Rafael Vai nascer Se Deus quiser Em janeiro Daqui Se Deus quiser Eu só saio Pra uma casa maior Ou ir pra São Paulo Então é isso gente Eu vim compartilhar com vocês Pra vocês entenderem Porque tinha um dia Que eu sumia Teve um dia também Que eu postei Umas cenas nos stories Com certeza Quem viu Não entendeu Como assim Porque eu não tinha comentado Nada disso Eu só falava de perrengue Só falava de perrengue Mas não falava pra vocês O que tinha acontecido Falando nisso Vai lá no Instagram Me seguir E a Eva Moto Oficial Porque agora a gente Tá mais coladinho Porque agora sim Eu posso fazer Tô só curtindo esse momento Organizando a casa ainda Que eu não terminei de organizar E aí depois que eu terminar de organizar Eu vou mostrar tudo Tudo, tudo Realmente Vocês vão girar da minha cara Inclusive tá tendo live aqui no canal E esse vídeo aqui é o vídeo extra Que eu tô soltando Só pra você Chegar da minha Pra gente ficar juntinho Coladinho o dia inteirinho Tendo vídeo aqui Live Todo dia Essa semana Quer dizer Começou quinta Foi sexta Segunda até Sexta-feira Live Live, live, live Vem comigo Vamos ficar juntinho Coladinho o dia inteirinho Não me abandone Chama todo mundo Compartilha esse vídeo E deixa aqui nos comentários O que você quer ver na live Os assuntos Pra gente debater Pra gente discutir Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero vocês no próximo vídeo Nas lives Tudo no Instagram Compartilha o vídeo Tudo Você já sabe o que fazer Tá bom? É isso então Fiquem com Deus Eu espero vocês no próximo vídeo Beijos Tchau